Maxi Prost, se você está com problemas na sua prosta, esse vídeo é pra você. Eu vou te falar desse produto que ajudou muito aqui na minha família, vou te contar um pouco do que que aconteceu e vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que é muito importante. Afinal de contas, o Maxi Prost funciona, valeu muito a pena aqui, ele é super confiável. Só que eu também queria te dar um alerta, como esse produto aí tá muito em alta, tá? Eu pesquisei muito antes de adquirir ele pro meu irmão, que tava com problema. Eu vi que tem sites enganosos divulgando. A primeira vez que eu adquiri ele, veio um outro produto parecido e não era. E como um outro amigo nosso tinha feito uso e melhorou muito, eu sabia que tinha algo errado. Então, tem que ser o original, tá? Do fabricante do Maxi Prost. Preste atenção. Eu tô te deixando o site onde hoje eu adquiro, que é o oficial, esse nosso amigo também, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas você homem aí que tem vergonha de conversar com alguém, o meu irmão também tinha, tá? E ele começou a sofrer com inchaço, urinar demais, coceira, incômodo, ele tinha falta de libido, várias coisas assim, né? Vários sintomas que ele me falava, mas ele foi falar depois. Ele não contava nem pra esposa dele, muito menos. E eu não tenho, um dia que ele tava muito chateado, muito triste. E eu fui conversar com ele, saber o que que estava acontecendo. E finalmente ele me contou, olha, eu tô com esse, esse problema na próstata. E eu não, né? Eu disse, tá, mas tu já foi no médico? Eu disse, eu fui, só que comecei um tratamento, começou a me fazer muito mal, né? Eu não sei o que fazer. Eu disse, eu vou tentar pesquisar algo mais natural. E comecei aí atrás, tá? E eu conheci, então, outros produtos, mas não senti tanta confiança. E ao pesquisar ali o Max Proust, eu senti confiança, especialistas ali, assim, embaixo dele. E realmente, ele tem uma proposta 100% natural. Ele vai eliminar o inchaço, eliminar essa vontade de urinar toda hora. E além ali do fluxo todo, voltar ao normal, vai aumentar a libido, porque aumentou, tá? Meu irmão tava quase já se separando, porque não dizia o que que tinha. Só tava com problema e também não queria falar o que que era. Então, assim, pode ter fissuras, tu pode perder a libido. Pode ser uma série de sintomas. Às vezes um homem sente uma coisa, o outro sente outra. Mas o importante dizer que o meu irmão, assim, ó, com três meses de uso, ele já tava quase eliminando todos os sintomas. No primeiro mês, ele já sentiu muita diferença, só que é um suplemento, né? É natural, tu tem que tomar todos os dias. Meu irmão tomava religiosamente todos os dias, porque é natural. E ele tem ali tudo que vai dar o benefício pro homem, né? Coisas que o homem precisa, selênio, transresveratrol, vitamina. Que vai conseguir, então, regularizar os problemas da tua próstata e prevenir futuras doenças. Então, se tu quer saber mais sobre o Maxi Prost, eu tô te deixando o site oficial fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo. Pra não ter perigo aí de tu comprar uma outra marca, que não seja essa, que eu tô falando que fez tão bem, então, pro meu irmão. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!